Vamos mais um vídeo para o canal, discípulos de Jesus Cristo Nazareno, um canal que está crescendo cada vez mais e agradeço a você, agradeço a Deus primeiramente e por tudo que está acontecendo e o canal está alcançando muitas pessoas pela graça de Deus uma mensagem para o coração de cada um de vocês, amém? e de sua família, que Deus abençoe grandemente eu vim com a palavra aqui meu irmão hoje, Romanos 12, 2 uma palavra bem curtinha, uma palavra bem sensata mas muito forte, sempre uma palavra de Deus muito forte, muito abençoada olha o que está escrito lá e não conformeis com este mundo mas transformais pela renovação do vosso entendimento para que experimentais que seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus Deus tem uma vontade e essa vontade está aqui no final que ela seja boa na sua vida que seja agradável e que seja perfeita Alessandra, isso é o que o mundo traz quando você não aceita mais o que o mundo é não se conforma com esse mundo esse mundo é mau, esse mundo é mentiroso esse mundo tem vários defeitos que você sabe disso, eu sei disso e próprio Jesus a palavra de Deus fala que a gente não pode conformar com esse mundo achar legal esse mundo achar bonito tudo que está acontecendo não a gente não podemos achar bonito e nem conformar o que é conformar é assim mesmo o mundo é assim mesmo não, não conformeis Deus fala para não se conformar que não aceitar você não aceita o mundo que é então quando você está em Cristo você tem que ter uma vida boa agradável e perfeita porque essa é a vontade de Deus na sua vida Alessandra, no mundo tereza aflição isso Jesus falou sobre isso aí na vida a gente vai ter aflição vai ter dificuldade vai ter, isso aí é normal amém? mas quem está em Cristo a vida dela é boa perfeita e agradável amém? aos olhos de Deus porque a vontade de Deus é essa a vontade de Deus não é você sofrer não não é você andar tudo cheio de pecado fazendo coisa errada não para o próximo, para você mesmo não Deus quer que a vontade de Deus seja boa perfeita e agradável aos olhos de você e das pessoas que estão em volta de você amém? fica essa mensagem essa mensagem é bem curtinha mas é colocar no seu coração para você pensar qual é a vontade de Deus a vontade é essa em Romanos 12, 2 fica essa mensagem e até a próxima que Deus te abençoe grandemente na sua vida e na sua família